Parto normal ou parto cesárea? Tem como ter o parto normal de um bebê se ele não virar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen do Guia do Estrangeiro e hoje eu vou falar sobre a minha experiência aqui na França com o parto normal de um bebê sentado, um bebê pélvico. Vem comigo? Você sabia que entre 3 a 4% dos bebês acabam não virando antes de nascer? Isso é uma coisa que não dá pra prever e também é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Pelo menos assim eu nunca pensei durante a gravidez toda. E aí chegam as 30, 30 semanas, 35 semanas e o bebê não virou. E você tem o sonho de ter um parto normal. Será que é possível ter o parto normal de um bebê pélvico? Eu vou falar como foi a minha experiência aqui com o meu parto normal de bebê pélvico na França. Como vocês sabem, aqui na França o tipo de parto mais comum é o parto normal. Como eu já até expliquei em outro vídeo como funciona o parto na França, que eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha, A cesariana é só indicada em casos em que seja necessário, em casos de saúde. Casos que o bebê tem algum problema ou que a mãe tem algum problema de saúde e que o parto normal não seja a opção mais indicada. E uma das indicações de cesariana aqui na França é o fato do bebê estar sentado. Porém, existem sim maternidades que fazem o parto normal de bebê sentado. Isso vai depender da maternidade. Existem locais que a cesariana é indicada. Não importa, eles não fazem nenhum tipo de avaliação. A equipe médica simplesmente não faz esse tipo de parto. O parto normal de bebê sentado é mais complicado. Vai depender de qual a forma que o bebê está sentado. Existem várias formas dele cruzar as perninhas, se está com o bumbum pra baixo, se está com os pezinhos pra baixo. E isso vai dificultar ou facilitar a descida. Quando a maternidade faz o parto normal de bebê pélvico, a mãe geralmente é avisada sobre as suas possibilidades. Então o ginecologista vai vir, vai conversar com você, vai falar Bom, estamos em 33 semanas, eu acho que eu fiz ultrassom, ele estava com 33 semanas, ele estava sentado. E vale ressaltar que mesmo o hospital fazendo o parto normal de um bebê pélvico, a opção é totalmente da mãe. Se a mãe optar por ferma cesariana, o hospital não vai discutir e vai fazer a cesariana. Se a mãe quiser realmente fazer um parto normal, o hospital vai fazer todo o possível para que a mãe possa ter esse parto. Porém, existem algumas condições para que o parto normal seja realizado. Por exemplo, o bebê precisa ser um bebê pequeno, né? Porque ele não pode ser um bebê muito pesado, um bebê muito grande. Eles fazem uma medição da bacia da mãe, um raio-x pra ver, pra medir, né? Pegar as medidas da bacia da mãe, pra ver se o bebê passa. Bom, se a mãe resolve fazer o parto normal, o que acontece? O hospital vai fazer vários exames, vai pedir vários exames. Ultrassom pra medir o bebê, pra ver o tamanho, né? Pra ver se não é um bebê muito grande. Vai fazer um raio-x da bacia da mãe pra pegar todas as medidas, pra ver, né? Fazer um cálculo entre o tamanho do bebê e o tamanho da sua bacia, pra ver se tem uma passagem. Vai ser levado em consideração também o estado de saúde da mãe, como se passou a gravidez, se teve algum problema durante a gravidez. O estado de saúde do bebê, se é um bebê normal, se não foi detectado nenhum problema durante todos os ultrassons. E juntando tudo isso, vai ter uma equipe médica que vai fazer uma reunião. E eles vão discutir se o parto normal dessa mãe deve ser feito, pode ser feito ou não. Se o parto normal for liberado, não tem nenhum tipo de consulta a mais que você faz durante o pré-natal. A sua gravidez vai continuar normalmente. Você vai continuar fazendo o pré-natal até o final da gravidez. Quando você entrar em trabalho de parto, você vai pra maternidade. E lá eles já vão ter, né? Todo o seu dossiê falando da posição do bebê. Algumas maternidades vão querer verificar, talvez com ultrassom, pra ver como que tá. Se tá tudo certo, vão fazer um monitoramento. E o parto normal vai continuar. Aqui na França, no dia do parto, quando o bebê está sentado, existe toda uma equipe médica que deve estar na sala de parto, caso ocorra alguma complicação, caso o bebê tenha que ser transferido, caso a mãe não consiga, né? O bebê acaba não saindo, ela precisa de alguma ajuda. Tem toda uma equipe médica. Aqui, na maternidade que eu tive o meu bebê, a equipe médica era composta de um pediatra, um anestesista, um ginecologista, uma enfermeira obstetra, e duas enfermeiras pediátricas. Toda essa equipe fica monitorando, vendo como que tá acontecendo o parto, né? Vendo os sinais vitais da mãe, do bebê, como que o bebê tá descendo, se tá tudo certo. E estão prontos ali pra fazer qualquer tipo de intervenção, né? O anestesista tá ali, se precisar partir pra uma cesareana de emergência, o anestesista já tá pronto ali, a equipe já tá toda pronta. Eles já correm com você pro centro cirúrgico e fazem a cesareana se necessário. É importante lembrar que nesse tipo de parto, os profissionais não correm nenhum tipo de risco desnecessário. Se tem alguma coisa que comece a não dar certo, se eles têm alguma dúvida, eles partem pra cesareana. Vou contar um pouco da minha experiência, como foi o meu parto normal de bebê pélvico aqui na França. Bom, eu descobri que o meu bebê estava sentado com 33 semanas, né? Que é o último ultrassom que a gente faz no último trimestre da gravidez. E quando o médico viu que ele estava sentado, ela pediu um novo ultrassom em duas semanas pra ver, né? Caso ele tenha virado. Normalmente, quando é o primeiro bebê, eles dizem que é mais difícil do bebê virar, justamente porque o útero ainda não cresceu, né? É a primeira vez que ele tá expandindo, então o bebê tem menos espaço ali pra poder girar. Eu tentei fazer vários exercícios, todos os exercícios que você vê pela internet, né? Aquele negócio de ficar, colocar o quadril pra cima, o frio, o quente. Eu tentei várias coisas, eu tentei tudo que vocês podem imaginar. Tentei até acupuntura e ele não virou. Eu fiz um novo ultrassom com 35 semanas, ele ainda estava sentado. E eu tive uma outra opção, que é fazer a manobra externa. A manobra externa, eles fazem, eles tentam virar o bebê, né? Manipulando sua barriga, que eles tentam fazer com que o bebê vire. Sobre essa manobra externa, eu tenho uma péssima lembrança. Foi um momento muito ruim pra mim. Você tem uma internação de... Eu cheguei de manhã, né? Você tem uma internação, eles colocam já o soro, eles fazem o acesso. Porque caso você entre em trabalho de parto, eles já estão com tudo preparado. Tanto é que você só faz essa manobra a partir das 36 semanas, né? Porque é ali o limite da prematuridade. E se acontecer alguma coisa, você já tá ali, já tá tudo preparado. Antes de fazer esse processo, os profissionais, eles te explicam pra você, né? Os médicos explicam sobre os riscos, o que pode acontecer. E você dá a sua opinião, né? Dá o seu sim ou não. No meu caso, eu resolvi fazer. Eu resolvi tentar. Porque eu queria muito ter um parto normal. No caso do meu bebê, ele estava sentado com o bumbum. O bumbum estava no colo do útero. É a posição mais indicada, né? Quando eu fui fazer a versão, eles tentaram por algum tempo girar. Pra mim foi péssimo, doeu muito. Eu tive muita contração depois. Fiquei até com medo, assim. Voltei pra casa, estava com contração. Não eram contrações ritmadas, assim. Era tipo aquelas contrações que a gente sente uma cólica, sabe? Uma cólica menstrual. Eu voltei pra casa com várias contrações. Eu fiquei morrendo de medo dele nascer antes do tempo. Me arrependi muito de fazer isso. Não sei em outros lugares, mas aqui foi uma péssima experiência pra mim. Além de que, foi o tempo perdido, né? Até durante um momento, assim, que eles estavam tentando. Primeiro eles tentaram levantar o bumbum do bebê, né? Pra poder girar ele. Então são duas pessoas que ficam manipulando a sua barriga. Enquanto elas estão olhando o ultrassom lá, elas ficam tentando manipular pra fazer o bebê mexer. Enquanto eles estão mexendo também, tem todo aquele monitoramento, né? O cardiotoco que eles deixam ali. Pra ver os sinais vitais do bebê. Esse tipo de manobra pode alterar os batimentos cardíacos. E quando isso acontece, eles vão parar e ficar monitorando, né? Pra ver se tem algum problema. No meu caso, teve uma leve alteração dos batimentos cardíacos do bebê. Foi até quando elas pararam. Ela me falou, o bebê tava com o bumbum no colo do útero. Era a posição mais indicada. Ele tá fazendo bastante pressão no colo do útero com o bumbum dele. Então ela me disse, eu acho que é melhor deixar ele assim e tentar o parto normal se você quiser. Porque tem grandes chances que ele consiga sair facilmente. Depois que elas terminaram o procedimento, você fica mais de uma hora ali fazendo um monitoramento pra ver como que o bebê vai reagir durante esse tempo. E se eles acharem que tá tudo certo, você volta pra casa. O meu parto só foi acontecer realmente com 38 semanas e 4 dias. Foi a bolsa que rompeu na madrugada. E logo que ela rompeu, já começaram as contrações. Aqui na França, a maior parte das maternidades, elas indicam que você vá para a maternidade até com duas horas depois que a bolsa rompeu. Eles não indicam que você fique em casa depois que a bolsa rompeu por muito tempo. Porque pra evitar infecções, riscos de infecções. Eu fiquei em casa durante duas horas. Depois eu tomei um banho e fui pra maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Tinha outras pessoas também, era uma grande maternidade, uma maternidade pública aqui. Tinha outras mães já em trabalho de parto. Era de madrugada e o anestesista já veio, né? Ele passou no quarto e eles já me perguntaram se eu queria fazer anestesia agora, né? Eu estava com medo, sabe? Foi o meu primeiro parto. Eu não queria anestesia, eu queria deixar assim pro final. Mas eu estava com medo e eu resolvi tomar anestesia ali. O que foi um erro da minha parte, né? Quando eu penso assim. Porque isso acabou atrasando o trabalho de parto. O trabalho de parto estava indo bem rápido. E a anestesia acabou atrasando o trabalho de parto. A minha bolsa rompeu a meia-noite. E o meu bebê nasceu 11h30 da manhã do mesmo dia. Foi até um trabalho de parto rápido. Eu não tenho boas lembranças desse parto também. Eu tive uma episiotomia. Foi difícil a recuperação. Não são todos os partos pélvicos que têm episiotomia. Mas pode acontecer. No meu caso aconteceu. A minha recuperação foi bem demorada. Foi um período bem complicado. O que é importante saber sobre o parto pélvico? Bom, o parto pélvico pode acontecer nas maternidades que ele realiza quando tem os profissionais que são capacitados para fazer. No entanto, se tiver alguma complicação, pode acabar resultando em uma cesariana de emergência. E aqui na França, por exemplo, na maior parte das vezes, quando tem uma cesariana de emergência, as pessoas correm para o centro cirúrgico. Então não tem a possibilidade do pai assistir o parto, por exemplo. Então esse seria um dos riscos de optar pelo parto normal acabar tendo que fazer uma cesariana de qualquer jeito. Mas isso é uma decisão que cabe apenas à mãe saber o que é melhor para ela e para o seu bebê. Se você está gostando, não esqueça de deixar aqui o seu comentário, a sua curtida e se inscreva no nosso canal. O que eu penso agora, depois que já se passaram vários anos dessa minha experiência? Eu teria feito novamente. Não teria feito tudo novamente, mas eu teria feito novamente. A versão externa eu não teria feito. E anestesia também, eu não teria tomado. Eu teria esperado mais um pouco para ver como que ia acontecer o trabalho de parto. Foi uma experiência incrível, assim. Era uma coisa bem engraçada que acontecia. Eram todos os médicos, né, que vinham no quarto para ver o bebê. Eles tiravam a touquinha, assim, olhavam a cabeça dele e falavam. Ele nasceu sentado. Quando o bebê nasce de parto normal, né, com a cabeça, então a cabeça fica meio achatadinha, assim. E ele tinha a cabeça redondinha, perfeitinha. Era muito bonitinho. Todo mundo comentava sobre a cabecinha dele. Era bem engraçado. E aí, quando eu falava que ele nasceu de parto normal, os médicos ficavam assim, Nossa, você é uma guerreira. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto